Música Sentado ao seu lado, sem saber como falar Tantas coisas que guardei só para mim Pensando em coisas boas, com você me sinto bem Fico tentando imaginar como seria ter você Música Foi quando eu te beijei Parece que tudo então parou E eu fico olhando nos teus olhos Não consigo dizer uma só palavra Eu só desejo que o tempo não passe agora Eu só desejo que o tempo não passe agora Se eu estiver sonhando Eu não quero mais acordar Pois um sonho bom assim É difícil de sonhar Música Foi quando eu te beijei Parece um minuto Então parou E eu fico olhando nos teus olhos Eu não consigo dizer uma só palavra Eu só desejo que o tempo não passe agora Eu só desejo que o tempo não passe agora Eu só desejo que o tempo não passe agora E quando o sol se cai Eu me paro junto com o céu E logo a noite cai Eu só desejo que o tempo não passe agora Eu só desejo que o tempo não passe agora Eu só desejo que o tempo não passe agora Eu só desejo que o tempo não passe agora Eu só desejo que o tempo não passe agora Eu só desejo que o tempo não passe agora Eu só desejo que o tempo não passe agora Eu só desejo que o tempo não passe agora Eu só desejo que o tempo não passe agora Eu só desejo que o tempo não passe agora